Eu tinha extrapolado um pouco os meus gastos, tudo que eu fazia pagava no cartão de crédito, então teve mês que eu extrapolei e aqui no curso eu aprendi a coordenar, administrar melhor as minhas finanças, tanto que esse mês eu já consegui uma redução de mil reais no meu cartão de crédito. Deixei de comprar por impulso, agora eu penso se eu preciso realmente, se eu quero realmente.